É isso mesmo rapaziada, a Xiaomi lançou 3 modelos de smartphones muito interessantes e que promete abalar a concorrência, principalmente quando o assunto é câmeras. Ela lançou o Xiaomi 12S, 12S Pro e o 12S Ultra, que promete ser o topzera da marca com sensor de câmera de 1 polegada. Imagina o estrago que isso vai fazer na concorrência. Bora conhecer esses aparelhos? E aí antenados, tudo tranquilo? Aqui é o Rond trazendo para vocês mais um vídeo e hoje para contar para vocês sobre esses lançamentos da Xiaomi. E por que eu estou tão empolgado? Porque esses aparelhos são os primeiros smartphones da Xiaomi com parceria com a Leica, que para quem não conhece é uma marca muito top de câmeras, câmeras de alto nível rapaziada. Então nós já temos uma expectativa muito boa. Segundo motivo para mim, está super empolgado, porque nós já vimos essa parceria acontecer da Leica com a Huawei. E quando essa parceria acontecia com a Huawei, a Huawei estava sempre lá em cima quando o assunto era câmeras. Então agora nós esperamos que isso também aconteça com a Xiaomi. E as especificações desses celulares, com todas as fotos, todos os detalhes que eles mostraram, prometem dar um banho aí em muitos da concorrência. Então é por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Já deixa aí o gostei, se inscreva aqui no canal e manda esse vídeo para os amigos, principalmente para os fombois da Xiaomi, viu? Para ver o quanto a marca está evoluindo. Então bora conhecer esses aparelhos. Bom rapaziada, como eu disse, eles são três smartphones. Eu vou começar pelo mais básico, que nem é tão básico assim. O primeiro deles é o Xiaomi 12S. E aqui nós já temos um upgrade de processador, que é o Snapdragon 8 Plus geração 1. Esse processador já tem melhorias em relação ao aquecimento e também um pouco mais de desempenho em relação ao 8 geração 1. Mas o próprio cara lá da Xiaomi falou que é muito difícil fazer esses smartphones com esse processador aquecer menos. Então tem uma melhoria, mas em outras palavras o que ele disse é um processador top de linha sempre vai aquecer. Um negócio que eu já falei para vocês, tá? Esse smartphone também conta com versões a partir de 8 GB de RAM. 8, 128 e por aí vai até 12 GB de RAM e 512 GB de espaço interno. Na parte da tela nós temos aqui tela de 6.28 polegadas AMOLED. Não era nada menos de se esperar, já que estamos falando de smartphones top de linha da Xiaomi, não é verdade? A tela é taxa de atualização de 120 Hz com pico de nits de até 1.100 nits. Uma tela incrível para se ver a qualquer momento, como vocês já devem imaginar. O grande detalhe é justamente a parte das câmeras. Que na câmera principal é um sensor de 50 megapixels. O sensor dele é o IMX709, que eles falaram que é sensacional. E pelas fotos que eles mostraram, rapaziada, é realmente muito, muito legal. Todos os aparelhos com as lentes, com essa parceria da Leica, terão a possibilidade de você escolher entre dois modos, dois perfis de cor. O modo Leica Standard e o modo Leica Vibrante. Que é para você escolher com mais cor ou um modo mais padrãozão para você editar a cor e trabalhar ela. O que eu achei muito interessante nesse aspecto. Me diz aí o que você achou. No Xiaomi 12S também tem uma câmera grande-angular de 13 megapixels e uma telephoto de 5 megapixels, que também serve para macro. Isso é legal. A bateria é de 4.500 mAh com carregamento rápido de 67 watts. Que recarrega rapidão também, que vocês já sabem, né? Já mostrei vários testes aqui no canal para vocês. Ele é um smartphone fino, com uma pegada muito legal, com uma tela um pouquinho menor. Que chega para agradar muito mais esse público que não gosta de um smartphone grandão. Então ele chega nessa proposta. Mas chega trazendo recursos que tem lá nos tops. E o preço dele começa por volta de R$3.200 na versão 828. Esses aparelhos foram lançados lá na China. Ainda não tem versão global. E esses valores que eu estou citando para vocês eram uma conversão direta. Só para a gente ter uma noção de valor. Quando for lançada a versão global, geralmente sai um pouquinho mais caro. Mas, ainda assim, é um preço bem atraente por tudo que o aparelho oferece, né não? Diz aí. O segundo aparelho da lista é o Xiaomi 12S Pro. É, ele já tem alguns upgrades em relação ao anterior. E aqui nós temos o mesmo processador, que é o Snapdragon 8 Plus geração 1. Mas também tem uma versão com Dimensity 9000. E isso é um negócio legal de se ver. Porque eu quero ver esses dois modelos combatendo entre eles mesmos. Só para saber qual é o melhor processador. Tem também as versões com 8 GB de RAM, 128 GB e até 12 GB de RAM e 512 GB de espaço interno. Cara, é um negócio absurdo. Todos eles com bastante memória RAM. A tela já tem diferença, porque aqui nós temos uma tela de 6.73 polegadas AMOLED também. Com resolução 2K, com pico de até 1500 nits. O que é uma tela lindíssima. E é do tipo LTPO 2.0. Ótimo. Tela sensacional. E aqui nós temos três câmeras na traseira de 50 megapixels. A principal utiliza o sensor IMX707. A grande angular também de 50 megapixels utiliza o sensor da Samsung. E tem uma outra câmera de 50 megapixels, que é uma câmera telephoto. Cara, é um negócio absurdo. Três câmeras de 50 megapixels nesse aparelho. A câmera frontal dele é de 32 megapixels. A mesma coisa lá do 12S. Rapaziada, o detalhe aqui é a bateria, que é de 4.600 mAh no 12S Pro, com carregamento rápido de 120 watts. Entendeu? Aquele que recarrega de 0 a 100 em 17 minutos. Top demais. E o preço desse aparelho, rapaziada, nós temos variações. A versão com Snapdragon mais básica partiria aí de 3.700 reais. E a versão com o MediaTek Dimensity 9000 Plus é a partir de 3.200 reais. Agora nós vamos aqui para o mais bruto, o mais top, o bom da coisa, que é o Xiaomi 12S Ultra. Vocês lembram aí, no ano passado, era o Xiaomi 11 Ultra, era o mais top. Agora o 12S Ultra é para ser o mais top da marca. Então, preste atenção aqui no menino. Vem com Snapdragon 8 Plus, geração 1, versões a partir de 8 GB de RAM também, só que 8.256, não tem versão 8.128, pelo menos nessa versão chinesa. E aí nós temos a mesma tela lá do 12S Pro. 6.73 polegadas, uma tela do tipo AMOLED E5, tela 2K, 1500 nits de brilho. É uma tela LTPO 2.0 com taxa de atualização de 120 Hz. Só que aqui ela tem uma taxa de atualização variável, que vai de 1 Hz até 120 Hz, o que vai dar uma economia de bateria muito boa. Pelo menos é a promessa deles, tá? É a promessa da Xiaomi. E vale destacar aqui que o Xiaomi 12S Ultra agora conta com proteção IP68, que vocês sempre cobraram isso. Agora tem nesse top de linha. Rapaziada, na parte traseira temos a câmera principal de 50 megapixels, que utiliza o sensor da Sony MX989 de 1 polegada. Quando eu falo 1 polegada, entenda isso aqui, ó. Esse tamanho de dedo aqui é o tamanho do sensor da câmera. Imagina isso em um smartphone. Isso é um negócio absurdo. É um negócio que deve fazer umas fotos monstruosas. E com o trabalho da Leica, da Leica, envolvido nisso daí, eu espero muita coisa. E olha que eu sempre tô reclamando da Xiaomi, mas eu tô afim de pegar isso. Porque a minha reclamação da Xiaomi nem sempre é nas câmeras. É mais na MIUI que às vezes dá uma zoada. Mas as câmeras, ela tem mandado super bem. Então pode ser um ponto que eu... Cara, eu quero testar, só pra vocês entenderem. Tá, então a câmera principal é de 50 megapixels. Tem uma outra grande-angular de 48 megapixels. E uma outra telephoto de mais 48 megapixels com 5x de zoom óptico. Só câmera top. E, rapaziada, quero dar um papo muito legal aqui pra vocês, ó. Eu tô fazendo um vídeo aqui baseado nas informações. Sem ter o aparelho em mãos ainda, porque ele foi lançado na China hoje, tá? Mas a Cime já pegou esse aparelho em mãos. Então vou deixar o link do canal dela aqui pra você que quer conferir todos os detalhes do aparelho com a pessoa testando ele de fato. E, cara, ela tá lá na China, já pegou ele. Então confere aí. E assim, ó. A câmera frontal do 12S Ultra também é de 32 megapixels. Na verdade, isso é igual nos três. Todos eles vêm com Android 12.000 i13. E todos eles têm o som tunado pela Harman Kardon. Então nós temos grandes parcerias aí, ó. O som é tunado pela Harman Kardon. As câmeras são tunadas pela Leica. Olha que maravilha. Uma coisa que eu não entendi aqui nesse 12S Ultra foi o carregador. Nós estamos falando do celular mais top da Xiaomi no momento. É o mais top. Não tem o que fazer. Ele é o mais top da Xiaomi. O 12S Ultra é o mais completo. É o mais parrudo. É o mais brutal em câmeras. E ele vem com carregador de 67 watts. Sendo que os outros vêm com carregador de 120. O 12S Pro 220. Meio confuso. Na verdade, eu até esperava que viesse aí um carregador de 150. Mas, enfim, muitos de vocês falam que isso estraga a bateria. A Xiaomi já admitiu que isso reduz a eficiência da bateria ao longo prazo. Então, não vem. Vem 67 watts. O que já é muito bom. Recarrega por completo aí em 38 minutos. E o preço do 12S Ultra parte de R$ 4.800. Novamente, esses aparelhos não foram lançados versão global ainda. Lançou lá na China. E essa conversão é uma conversão bem direta, só pra gente ter uma noção. Mas agora vamos lá. Agora que você já conhece todos esses aparelhos, qual deles você interessou? Qual deles te deixou com vontade de testar? Mano, eu confesso que eu fiquei com vontade de testar esse 12S Ultra. Por quê? Um sensor de uma polegada, pra nós que gostamos muito de câmeras, estamos sempre atentos a isso, ficamos muito empolgados. E o outro motivo de ficar tão empolgado é a parceria com a Leica. Porque, cara, é uma marca que já deixou uma impressão muito boa quando fez parceria com marcas de smartphones. Então, isso é, nossa, deixou eu agoniadinho pra testar aqui. Então, assim que lançar a versão global, eu quero pegar esse aparelho. Mas, esperemos aí um valor em torno dos 5, 5 e pouco. Mas, quando tem promoção de lançamento, geralmente sai mais barato. Então, fiquem atentos aqui no canal pra você não perder nada, não perder nenhuma dessas informações. Bora guardar aí? Então, se inscreva aqui no canal pra não perder as novidades. E a gente se vê no próximo. Valeu!